Ser feliz, da beleza de poder amar Chega o fim, mas o amor que eu quis Sei que nunca mais vai se acabar Eu sei que nunca mais vai se acabar Eu sei que nunca mais vai se acabar Tudo bem ou não? Eu sei que nunca mais vai se acabar